A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículos 24 a 33 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos O discípulo não está acima do mestre nem o servo acima do seu senhor Para o discípulo basta ser como seu mestre e para o servo ser como seu senhor Se ao dono da casa eles chamaram de Beuzebú, quanto mais os seus familiares Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado E nada há de escondido que não seja conhecido O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno Não se vendem dois pardais por algumas moedas No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso pai Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados Não tenhais medo Vós valeis mais do que muitos pardais Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens Também eu me declararei em favor dele diante do meu pai que está nos céus Aquele porém que me negar diante dos homens Também eu o negarei diante do meu pai que está nos céus Caríssimo irmão, caríssima irmã Não ter medo Não ter pavor diante das incompreensões, das perseguições Das reações com relação a nossa fé Vivemos num mundo que, de verdade, não podemos dizer que seja cristão Temos um verdadeiro paganismo prático avassalador Que se espalha por tantas e tantas partes E com esse paganismo prático Muitas e muitas pessoas ou deixam de acreditar em Deus Ou vivem como se Deus não existisse Irmão e irmã É necessário dar testemunho do nome de Jesus Declarar-se a favor de Jesus Não basta dizer sou cristão, sou católico Mas faz-se necessário ser coerentes Com aquilo em que acreditamos Nós verificamos em nosso país Como há propostas de mudanças nas leis Nas práticas Uma grande cultura de morte Uma desvalorização da vida Terrível Que se espalha por todas as partes Deixaremos de ser cristãos por causa disso? Deveremos cumprir leis que sabemos serem iníquas? Não Temos que ter a coragem De viver aquilo que corresponde a nossa fé É necessário ter a força Para não viver essa cultura de morte Se outras pessoas Se consideram no seu direito De ter práticas Que nós abominamos Espero que reconheçam Que nós também temos o direito De viver segundo o Evangelho de Jesus É a palavra de vida eterna Amém